Pessoal, para esse vídeo de hoje eu estou com essa lavadora Brastemp Ative, o modelo dela é a BWG11, é aquele modelo que tem aquele painel Tosh, quem é técnico aí sabe que esses modelinhos aqui de painel Tosh, eles dão muito defeito nas teclas, principalmente na tecla que liga e desliga, que são as mais usadas, e essa daqui o cliente deixou aqui para mim, ele me relatou que já é a terceira vez que ele troca essa membrana aqui, e a máquina sempre em pouco tempo volta a dar o mesmo defeito, que é perder o contato desse botão de ligar, aí ele pediu para eu ver se tem alguma possibilidade de adaptar algum botão, para eliminar esse botão Tosh aqui, que ele já não aguenta mais ficar trocando essa membrana aqui, que está dando problema em pouco tempo, aí feito alguns testes eu vi que tem essa possibilidade, que não tem nem necessidade de você usar alguma chavinha, algum botão para eliminar esse liga e desliga Tosh dela aqui, apenas com um pedacinho de fio como esse daqui, você consegue fazer ela ligar e desligar e normalmente resolve de vez esse tipo de defeito aqui, que é perder o contato desse botão, beleza? Então se você quer ver como que eu faço essa adaptação e como fica beleza, resolve de vez a perca de contato desse botão aqui que acontece com frequência, fica comigo aí até o final do vídeo, lembrando se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca do lado a opção todos, para vocês não perder nenhuma novidade aqui do canal e já vai logo abaixo, para você não se esquecer, deixa o seu joinha, isso ajuda muito a fortalecer o canal e como forma de retribuir com vocês toda semana, vou atrás de novidades e dicas valiosas como essa, para sempre compartilhar aí com vocês, beleza? Então ó, coloquei na tomada aqui ó, ela vai ligar normal, deu bip, mas vem aqui ó, não liga ó, tem hora que liga, tem hora que não, tem algum dia, às vezes eles ficam um tempo, relatam que fica um tempo sem ligar a máquina, aí vai ver, ela liga, mas daí daqui a pouco tenta ligar de novo, já não liga mais, então fica nessa. Ó, essa plaquinha aqui, para a gente ter acesso a ela, é um pouquinho chata, ela tem os parafusos que vem aqui por baixo, que você tem que retirar e levantando essa tampa aqui também ó, ela vai parafuso aqui por baixo. Se o pessoal aí tiver muita dificuldade, o pessoal que me acompanha aí no canal, precisar fazer esse procedimento, tiver dificuldade para ter acesso e retirar essa plaquinha, deixa nos comentários aí abaixo, que daí eu faço um vídeo específico para isso, só para mostrar para vocês como ter acesso a essa placa. Aqui eu já retirei os parafusos, todos os parafusos aqui de baixo, aqui ela já está solta. Vou fazer uma alavanca aqui para retirar ela, ó, beleza? Aqui eu já estou com acesso aqui a ela. Ó, para você ver ó, ó, o ponto que é responsável por ligar ela, ó, é essa molinha aqui ó. Além dessa adaptação que eu vou ensinar aqui para vocês aqui do fiozinho aqui, que resolve de vez esse tipo de defeito, tem um método também que muitas vezes aí resolve, mas não dura muito tempo, com pouco tempo aí acontece de voltar e perder o contato de novo. Onde você retira a plaquinha, ó, retira esses dois parafusos aqui dela, ó. Aqui em cima também tem uma porquinha aqui ó, você tem que retirar essa porquinha aqui para, você tem que retirar a porquinha aqui para retirar a plaquinha, depois é só retirar as travas. Aí ela tem essa molinha que vem logo aqui, tá vendo? Ó, essa molinha ela vem logo aqui para trás. Você retirando, você vai ver que cada contatinho desses daqui, você vai ver que tem uma molinha, encaixa certinho aqui no escurinho. É uma molinha parecida com essa, é um pouquinho menor. Você pega naquela molinha ali, segura no meio dela e estica ela um pouquinho. Você esticando ela um pouquinho, ela vai ficar aqui mais pertinho aqui do contato. É, como eu falei para vocês, em muito caso resolve, mas não resolve definitivo. Em pouco tempo acontece de perder de novo. Agora, esse método que eu vou passar aqui para vocês, ó, isso daqui resolve definitivo. Ó, tá vendo? Ó, nesse ponto aqui, ó, que é aonde que vem essa molinha, ó. Ó, esse ponto aqui, tá vendo? Aqui tá o botãozinho liga-desliga dela, ó, e aqui tá o primeiro ponto aqui, ó. Praticamente quase embaixo do botão liga-desliga, ó. Tá vendo a molinha ali? E aqui tá o ponto aonde tem um estanho, ó. Tá vendo? Ó, você vai pegar o fiozinho e vai soldar o fiozinho aqui, ó, com um ferro de soldo, ó. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de estanho, ó. Colocar aqui e vou, passei um pouquinho de estanho aqui na ponta do fio, ó, ó, pra grudar melhor. Ó, e vou vir aqui, ó, e grudar ele aqui, ó. Ó, faz o teste, vê se grudou bem, tá? Se quiser pode até passar uma cola aqui pra deixar ele bem fixo. Beleza, pessoal, já soldei aqui no lugar, só corrigindo, ó, cada molinha, ó, pra vocês verem, ela tem dois pontos de estanho, tá? Pode ser soldado em qualquer um dos dois pontos que dá certo. Sempre quando for soldar, você passa uma chavinha que ela tem uma resina aqui bem fininha, ó. Tá vendo? Qualquer um dos dois pontos fica beleza. É, pra ficar firme aqui, eu sempre passo uma colinha quente, ó, uma colinha de estanho aqui, ó, só pra segurar pro fio aqui não correr o risco de puxar ou soltar. Só passar aqui, ó. Ó, belezinha, ó, esperar secar. Lembrando que esse procedimento aqui não danifica, nada na placa, beleza? Aqui a placa fica tudo ok, não danifica nada. Se algum dia quiser comprar uma outra membrana, aí é só vir aqui, rela o ferro em distanho, só tira aqui o fiozinho, pronto, colocou a outra membrana lá, vai funcionar, beleza? Isso daqui resolve de vez esse problema de má contato, mas não vai danificar tua placa, não. Apenas com esse pinguim de estanho que você fez aqui. Só deixar secar pra gente só voltar ele aqui no lugar. Esse fiozinho aqui, ó, eu passo por esse furinho aqui, tá vendo? É um dos furinhos que vai, um dos parafusos que prende aqui, ó. Mas tem quatro furos, ó, você tirando só um parafuso aqui não vai deixar esse painel aqui frouxo, beleza? Porque além desses três parafusos que vai aqui nele, tem um parafuso que vai aqui no meio e tem mais dois parafusos que vai ali na parte de baixo. Então, esse daqui do canto, ó, que fica mais perto do fio, você pode passar o fiozinho aqui, ó, pra deixar o fiozinho pra fora da máquina aqui, tranquilo, que não vai atrapalhar. Prender aqui, ó, e vou passar esse fiozinho aqui por esse furinho aqui, ó, ó, aqui ele já fica aqui pra fora aqui da máquina. Olha que beleza pra vocês verem, ó. Vamos lá colocar o painelzinho no lugar. Ó, prendeu o painel no lugar, ó, beleza, ó, passei o pedacinho de fio, ó, prendi aqui, ó, esse daqui você pode prender em qualquer lugarzinho. Dei um pinguim de estanho nele aqui também porque o fio não pode ter oxidação, senão você vai prender ele com o dedo ali, né, pra dar o contato lá na máquina e acaba não tendo contato com o fio por causa de oxidação no fio. Então, sempre dá um pinguim de estanho que daí você pegou aqui no fio, já passa o contato direto. Olha pra vocês ver a mágica, ó, vou ligar ela aqui, ó, ó. Aí, em vez de usar esse botão tocho aqui que não tá funcionando, que dá muito defeito, ó, você só vai fazer aqui, ó, 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 não precisa ter medo que não dá choque, tá, ó, liguei, ó, ó, que maravilha, desliguei, ó, ó, e aqui, ó, depois de estar ligado aqui, ó, como as outras teclas tá funcionando normal, ó, funciona tudo normal aqui, ó, por exemplo, tá piscando aqui, ó, vou iniciar, ó, parou de piscar, vai entrar com a válvula de entrada de água, ó, a válvula, ó, vou dar o pausa aqui e vou avançar pra centrifugação pra vocês verem, ó, 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 vou iniciar, vai iniciar a centrifugação, ó, tudo normal, aqui se quiser desligar, ó, só vim aqui, ó, que faz a mesma coisa do botão liga e desliga da lavadora, ó, 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 desligou, ó, 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 e não falha, ó, ó, você pegou ali, ó, já liga na hora, ó, pra vocês verem que incrível que é, ó, 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 pegou, já liga na hora, não falha, ó, ó, liga, desliga, ó, ó, livre, ó, funcionando tudo normal, ó, 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 função, ó, 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 iniciou ali, ó, ele vai iniciar normal, desligou aqui, ó, veio aqui, ó, 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 lá, então é isso daí, pessoal, a dica que eu queria passar pra vocês hoje era essa, por exemplo, às vezes você tá numa cidade aí, você precisa comprar uma membrana dessa daqui, não tem na tua cidade, você faz o pedido, demora chegar, ó, você pode fazer essa adaptação, você não vai danificar a tua placa, chegou a placa aí, só colocou o ferrinho, só tirou o fiozinho ali, volta, tudo normal, ou pode deixar isso daqui direto, que vai resolver de vez o grande defeito que tem essa plaquinha aqui, que o principal botão que dá defeito aqui, na maioria dos casos, aí, na maioria das vezes, é esse liga-desliga aqui, que praticamente é o mais usado, beleza? Uma gambiarra funcional aí, que acredito que pode ajudar muita gente que passa por esse tipo de problema aqui, ó, desligar ela aqui, então, é isso daí, fica mais essa dica valiosa aqui pra vocês, lembrando, se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, não perca tempo, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca do lado a opção toda pra vocês não perder nenhuma novidade aqui do canal, muito obrigado pra você que deixou o seu joinha. Se você não deixou o seu joinha e você gostou desse vídeo, se essa dica aqui lhe ajudou de alguma forma, ou contribuiu aí pro teu conhecimento, não se esqueça, vai logo abaixo, deixa o seu joinha, isso ajuda a fortalecer o canal, ajuda o vídeo a tornar-se mais relevante, e isso só dá mais âmimo pra gente estar sempre compartilhando o serviço aqui com vocês e trazer sempre novidades, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, meus amigos!